Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Falta de respeito essa merda aqui, ó. Vai, vai, vai lá. Tudo bem? Melhorou? O que que é? Perfume você usa. Ah, depois eu passo o nome, tá? Obrigado. Gente, cresceu. Ô, guardiã! Porra, falta de respeito essa merda aqui, ó. Nossa, tá crescendo. Tá crescendo. Tá aqui, ele protegeu. Ô, guardiã! Gente, não deixa lá. Ô, guardiã, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Falta de respeito isso aqui, peraí. Tudo bem o seu nome? Rauchli. Oxi! O que que é? Rauchli. Ih, caralho. Alguém tem de alienígena aqui, por favor? Levanta a mão só. Ô! Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá me ajudar. Vem, vem, vem também, vem, vem. É, não pode. A moça perguntou pra mim quanto que era. Eu falei pra ela resolver lá fora depois. É! Ah, ela vai pagar lá fora? Vai pagar lá. Sério, a gente tá com problema. Pede pra alienígena levantar. Tá ali. Hush, hush. Hush, hush. Que pariu, entendeu mesmo. Pede pra ele ir junto com o Edu lá. Isso. Ah, ô, guardiã. Tá rindo. É. Eles não entenderam. Eu falei que tinha uma placa lá fora falando que não podia rir. Aí, ó. Palaçada. Não, absurdo. Vai lá, vai lá. Foda-se, vai. É. Pergunta pra alienígena quantas naves ela veio. O que que ela veio fazer aqui? Ah, ah, ah. A Ush, ele caiu assim, mas a U, não. Ah, o que que ela veio fazer? Não, mas o que que é? Pertaradus. É, não, não entendi. O que que ela veio fazer? Ela veio conhecer a terra. Ah, conhecer a terra. Tá, pergunta quantas naves ela veio. Não é essa língua. Hush? Oi, Edu. Hush. Hush. Quantas naves? Quantas? Quinze. Oito. Oito naves. Não, é... Quinze. Quantas? Quinze. Acabou as... Quinze. Haui, Saui. Haui, Saui. Quinze, tá. Quinze. Pergunta onde ela estacionou as naves. Aonde? 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 Lá fora. Haui, Aunasui, Laui. Puta que pariu. Lá fora. Lá fora? É, do lado do colégio. Ah, do lado do colégio. Fala que é proibido estacionar lá. Vai multar. CT multa. Regue, regue. Hum, honra. Essa não tem tradução, mas acho que todo mundo entendeu. Pede pra ela sentar, então. Ah, porque... Ah, ó. Ah, ela é incisiva aqui, ó. É meio estranho isso aqui. Peraí, senta aqui do lado dela. Senta lá do lado dela. Ah, sacanagem. É, da lenda ali, ó. Teve gente que ganhou mais de uma. Senta lá. Tá com medo, André. André, só fala, porque a leringia ainda tá... Não, eu não consigo falar. Se eu falo durma, ela não entende. Não, durma, ela não entende. Você tem que falar na língua dela durma pra ela entrar em hipnose. Ah, babá. Ah, uau. Uau. Aí, ó. Uma salva de palmas, a nossa produtora. Obrigado. Uou. Foi top, né? Que beleza, pô. Você conhece ela? Legal. Não. Não. É alienígena. Pode deitar um pouco aqui no seu colo. Isso aí. Pronto. Isso. Segura ela aí, hein. Então segura aí pra gente não ter problema. É o ABCD? É. Aí eu. Hã? Aí eu. É. Legal, desculpa. Muita gente pra decorar o nome. Sério. Alguma coisa acontecendo aí? Sentindo meio estranho. Ah, é? É. O sol tá vendo também. Tô louco. O que que foi que tá acontecendo aí, irmão? O que que tá acontecendo aí? Se sentindo bem, sei lá. Se sentindo bem. Tá se sentindo bem. A prestação é boa, né? Não mete isso lá. Vai. Que pariu. Falta de respeito essa bosta. Controla aí, hein. Aí, ó. O Kid. Tem gente que tomou 10 multas aqui, ó. Ô, gente. Sério. Olha lá, ó. Dá. Já foi... Pera aí. Não. Vem cá. Aqui a gente tá com um problema aqui, ó. No quarto. Quarto mês. É. É. Aí, ó. O Kid. É isso? Eu não entendi. Se vai poder ficar pra sempre. Quem pegou, pegou. Quarto mês, ó. Tá sentindo a dor. Ah, essa ninguém. O que que aconteceu aí, querido? Quinto mês. Oi? Tá meio estranho. Estranho, né? É. Ah, legal. É sexto já, né? É. Que beleza. A dor nas costas, a lombar já começa a dar uma zoadinha. Sétimo, né? Não, não. Sétimo? Agora é sexto. Sete. Aí. Ai, caramba. Pô, cara. Que problema. Oito. Aí, aí. Agora começou. Pegou? Vai. Putz, merda. Vai. Esturou a bolsa. Vai. Esturou. Vai. Esturou. Esturou. Vai. Vai. Esturou. Vai. 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 Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Pega. 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 Nasceu. Nasceu. Pô, pô, pô. Puta que pariu, velho. Caramba. É mamar, hein? Dade mamar. Nossa, cara. Que lindo. Uau. É um dançarininho. Dançarininho. Puta, fez cocô. Ai, caramba. Arama, mijou aí. Olha, mijou. Limpa aí. Puta, merda. Vai, vai, vai Não, posso falar um negócio Se é sério agora Agora é sério Esse cara aqui foi o Que segurou as pontas aqui Porque não é fácil Confusão Gente descendo, multando Posso só levantar aí Pode levantar só para eu te agradecer Cara, sim De coração Muito obrigado por tudo Que você fez Você ajudou muito aí o pessoal Obrigado, cara Tiveram o filho Do seu lado e você Ficou firme Obrigado, cara, valeu mesmo Puta, que legal Você foi muito bem, obrigado, viu Valeu mesmo por tudo Só sentar aí Obrigado, velho Estou procurando para arrotar lá O nenê Mamentou Está arrotando o nenê Está arrotando o nenê lá O nenê está arrotando Está arrotando, né Ih, vomitou no colo Ai, caramba Deixa ele lá com o nenê Peraí, aqui ela também entende Fala para a Eliane Quando ela abrir os olhos E quando ela abrir os olhos Ela entende português Tem que falar na língua dela Para ela abrir os olhos E quando ela abrir os olhos Ela entende português Você está me entendendo agora? Puta, que legal É bom, hein Encostem Vai Põe com o nenê aí mesmo Pés do chão Só vem mais para cá Mais para lá um pouco Para lá Olhe para mim aqui Inspira Fecha os olhos E durma Seis Cinco Mais fundo Quatro Mais fundo Três Dois Isso E Chorou Está até chorando a criança já Pronto Fechando